Deputado Alex, colegas, pessoal da imprensa, eu volto a essa tribuna para me solidarizar com os municípios de Jacobina e de Lençóis, deputado Rosenberg, que essa noite sofreram com as fortes chuvas que caíram naqueles municípios. Em Jacobina, choveu, para vocês terem uma ideia, de 1 até as 4 horas da manhã, choveu 180 milímetros. Então, foi um dilúvio, o Rio do Ouro transbordou, danificou bastante a cidade e eu queria aqui me solidarizar com aquele povo. Em Lençóis, para os companheiros terem uma ideia, Lençóis choveu 123 milímetros em 12 horas de chuva, também causando sérios transtornos para a população daqueles dois municípios. Então, eu gostaria de me solidarizar com aquele povo. Também, ao mesmo tempo, a chuva é bem-vinda, nós que estamos no semiárido, com certeza essa chuva vai ser aproveitada, elas vão reabastecer os reservatórios, com certeza essa água vai realimentar o lençol freático e, com certeza, benefícios futuros irão, principalmente quem está na zona rural, que vai ter suas terras molhadas, vai ter seu lençol freático elevado, enfim, com certeza vai trazer benefício. Mas, fica aqui o meu registro de apoio e de solidariedade ao povo de Jacobina, e é sua terra também, nossa terra, deputado Júnior Munez, que tem sofrido bastante esses dias, com a chuva que assola aquela cidade. Também gostaria de entrar no debate aqui de Vitória da Conquista, porque também eu tive, fui votado lá. E eu gostaria de mandar aqui um abraço para o meu companheiro Noessi, para o meu companheiro Xandó, do Levante Popular, da Consulta Popular. Gostaria de mandar um abraço também para as lideranças da União Geral dos Trabalhadores, da UGT, que nos ajudaram naquele município. E Vitória da Conquista sempre foi uma referência para a Bahia. Vitória da Conquista teve um governo progressista durante 20 anos, que colocou aquela cidade em um patamar jamais imaginável pelo seu povo. Há 20 anos atrás, o povo de Conquista saía para estudar, saía para se cuidar em Itabuna e Ilhéus. Hoje é exatamente o contrário. O município de Vitória da Conquista se transformou em um grande município, investiu em infraestrutura, investiu em saneamento básico, investiu em educação, investiu em saúde, e não é à toa que foi considerada por tantos anos uma das melhores cidades do Brasil para se viver e morar. Infelizmente, eu estive lá no segundo turno da eleição passada e vi a cegueira, o ódio daquela onda que aconteceu nas eleições passadas. E agora a turma lá está abrindo o olho e está vendo o que é que eles fizeram com o município. Um município destruído, uma pessoa despreparada, como o deputado Marcelo Moraes aqui acabou de falar há pouco tempo atrás, que tanto mal está fazendo aquele povo. Eu queria deixar um recado para o povo da Bahia e de Vitória da Conquista, que nós precisamos valorizar a política. A política é o tempero da democracia. Não vai ser negando a política que nós vamos avançar. Não vai ser elegendo aventureiros que negam a atividade da política que nós vamos resolver o problema das nossas cidades e do nosso país. Olhem a situação de Vitória da Conquista hoje. Olhem o que está acontecendo no nosso país, deputado Rosenberg, com a nova política que nós estamos vivendo hoje. Que nova política? É a negação da política. Então nós precisamos repudiar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, de querer dizer que a política não tem jeito, de querer dizer que a política só tem bandido, que isso não procede e isso não é a verdade. Para finalizar, gostaria de dizer também que tem um sítio procurado, e vi o pessoal falando, tanto na região oeste, semana passada, quanto em Irecê, na região, os assaltos frequentes que acontecem entre Itaberaba e Ipirá. E eu fui procurar saber da polícia o que é que está acontecendo. E aí me disseram o caso que é engraçado, deputado Itagino. A polícia investiga, prende, tem audiência de custódia e os bandidos são soltos. 24 horas depois de preso, a justiça, na audiência de custódia, soltam os criminosos para novamente vir e fazer o assalto. E isso é inadmissível e a gente precisa que a justiça do nosso Estado seja mais dura contra esses bandidos que tantos transtornos, tantas famílias estão com medo de trafegar naquela situação e às vezes coloca a culpa não o Estado, mas não é verdade. A polícia investiga, a polícia prende e a justiça, infelizmente, manda soltar.